Concerto com o Samuel Sintra? Oi Samuel, agora sim, boa tarde. Tudo bem, Silmara? Boa tarde, quanto tempo. É verdade, prazer ter você novamente aqui na nossa programação. Franca retomada do comércio, Samuel, após avançar aí da fase vermelha, depois de um bom tempo, mais de dois meses, para a fase laranja. Como é que está a retomada do comércio na cidade? Pois é, retomada considerada boa, viu Silmara? Mas é claro que ainda requer muita cautela, né? Por quê? Porque a cidade ainda continua com o problema de alta taxa de ocupação. A cidade de Franca, segundo a Santa Casa, o último boletim que foi divulgado, inclusive, ontem, pela Santa Casa de Franca, que tem a ala Covid, né? Que é no Hospital do Coração, faz parte do Grupo Santa Casa, continua com 100% dos leitos ocupados. Isso na cidade. Pra lembrar que o Estado, ele avalia a região, né? Além de Franca, mas outras 22 cidades aqui da região. Mas, de qualquer maneira, Franca, por ser uma cidade de referência, tem 31 leitos e os 31 leitos estão ocupados. Lamentavelmente, também, os dados mais recentes, revelam que foram 67 óbitos, mais duas mortes confirmadas nas últimas horas. De dois pacientes, um de 81 e outro de 83 anos. Então, essa é uma situação bastante preocupante. Até porque, Samuel, o fator determinante, né, pra avançar o regredito de fase, é exatamente esse número de ocupação dos leitos aí, pelo Plano São Paulo, pelo Governo do Estado. Franca não recebeu, não iria ter novos leitos? Como é que tá essa situação, Samuel? Pois é, Silmara, isso é muito importante o que você tá dizendo, né? Porque, apesar dos números continuarem crescendo, tanto de mortes, como também de casos confirmados, se a região, ela tem a estrutura pra atender, ela consegue avançar no Plano São Paulo. Você foi muito bem no que você disse. A Prefeitura repassou 1 milhão e 400 mil pra Santa Casa, o Estado encaminhou os equipamentos que estavam faltando e agora falta a Santa Casa, né, implementar seis novos leitos que ainda faltam do pacote aí, digamos, de dez novos leitos aqui pra Cidade Franca, além de outros leitos também que vão ser implantados na região. Então, a Santa Casa diz que durante essa semana, durante os próximos dias, esses novos seis leitos vão ser implantados. E aí, a capacidade aqui da cidade passaria de 31 pra 37 leitos. E aí, também, a gente aproveita a oportunidade pra reforçar, né, que não adianta aumentar os leitos se a população também não continuar seguindo as recomendações, usando máscara, fazendo a limpeza, né, Silmara? É isso daí, é o básico, né, Samuel? Eu falo que agora é com essa retomada, muitos municípios aí indo pra fase amarela, amarela, franca, né, avançando também, depende muito do nosso comportamento aí, o nosso dever agora, né, é cumprir essas regras aí, porque a gente tem que caminhar. O vírus tá aí, até não chegar a vacina, nós vamos ter que conviver com ele, que seja da maneira mais segura possível. Meu amigo, obrigada pela sua participação, um grande abraço, uma ótima semana pra você. Pra você também, até a próxima.